Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Indonésia irá cobrar um imposto de 0,1% em transações envolvendo criptomoedas, noticiou a agência Reuters. O tributo começará a ser cobrado no dia 1º de maio e será da classe VAT, que são impostos em negociações envolvendo ganho de capital com commodities. Esse é um detalhe importante. O governo da Indonésia permite transações com criptomoedas, mas com o objetivo de investimento e não como meio de pagamento. Ou seja, o país classifica os criptoativos como commodities. Os ativos de criptomoedas estarão sujeitos ao VAT porque são uma mercadoria commodity, conforme definido pelo Ministério do Comércio. Eles não são uma moeda, disse o porta-voz Saksama em uma entrevista coletiva. Então vamos impor o imposto de renda e VAT. O número de pessoas que possuíam criptomoedas na Indonésia no final do ano 2021 eram 11 milhões. O país é a maior economia do sudoeste asiático. Os rumores sobre a taxação de criptoativos no país começaram em maio do ano passado. Na época, o porta-voz da Receita Federal da Indonésia já previa que o contribuente que lucrasse nas negociações teria que informar em sua declaração e pagar o devido imposto. Segundo a Hunters, a Autoridade de Serviços Financeiros, o órgão que funciona de forma similar à Comissão de Valores Imobiliários ou CVM brasileira, já alertou os investidores sobre o risco de investir em criptomoedas, argumentando que esse ativo não tem valor subjacente e os preços são altamente voláteis. A relação da Indonésia com as criptomoedas é turbulenta. Em outubro do ano passado, a maior organização islâmica do mundo, com mais de 90 milhões de adeptos apenas na Indonésia, declarou que as criptomoedas desrespeitam as leis religiosas e seu uso deve ser proibido para aqueles que seguem os mandamentos do grupo. A recomendação do grupo é que o uso de criptomoedas seja considerado um haram, ou seja, proibido para os islâmicos. O motivo que levou as organizações islâmicas à proibição foi a natureza especulativa das criptomoedas, segundo a reportagem da CNBC. Isso confere a esses ativos uma obscuridade, o que seria proibido pela Sharia, a lei islâmica. E bom pessoal, com a entrada dos ativos digitais nos meios tradicionais, tanto como forma de pagamento quanto por meio de aquisições de bem, se torna cada vez mais difícil o Estado mensurar o poder aquisitivo de cada indivíduo dentro do seu território. E assim, fica mais difícil do Estado se apropriar daquilo que ele não vê. E assim, fica mais difícil do Estado se apropriar daquilo que ele não vê.